Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando. Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje falaremos do STF, nosso freguês aqui sempre, né? Fake News, a polícia lá madrugando na casa do Pezão, desde o governador do Rio e muito mais. Bom pessoal, a bruxa tá solta, né? Mas calma, calma. Calma, ministra Camilo, eu não tô falando da vossa santidade, tá? Não, pessoal, porque o STF é assim, gente, não pode nem falar nada que eles são todos sensíveis, acho que ele tá atacando, fazendo bullying, entendeu? Não é com a vossa excelência não, tá? Excelentíssima majestade Carmelúcia. A bruxa tá solta é a força de expressão, tá? O pessoal do STF é muito sensível, então tem que ter cuidado com as palavras, tá? Pessoal, a Universidade de Buenos Aires de Direito cancelou uma palestra que ia ter do Moro Escariote. O que aconteceu lá? Eles convidaram, né? Aquela coisa toda e depois foram ver quem era. Vamos ver quem é o Sérgio Moura aqui. Epa, pera aí. Não foi isso aqui que botou o Lula na cadeia, lá na... Aquela situação lá do sítio, do apartamento, não sei o quê? Negativo. Cancela isso aí. Por quê, pessoal? A Argentina hoje, a maioria é esquerdista. As universidades já são esquerdistas, tanto no Brasil quanto na maioria dos países, né? Imagina na Argentina que o presidente agora é da esquerda. Então, quando viram lá que ele era da... fazia parte da Lava Jato lá, um dos juízes da Lava Jato, o principal juiz da Lava Jato, que naquele caso que prendeu o Lula, aí cancelaram na hora. Olha, pessoal, a situação do Moro é muito complicada, né? Eu não vejo ele... as pessoas falam que ele é um forte candidato à eleição. Sinceramente, eu não vejo o Moro em, assim, em local nenhum. Em local nenhum. Ele ficou... ele não tá na direita, não tá na esquerda, ele tá no centro. Aqui, é um limbo. Ele tá no limbo. Entendeu? Não existe centro. Não existe centro. As pessoas de direita ou de esquerda. Entendeu? Aquele pessoal do PSDB ali é em cima do Moro. Ele nunca chega a lugar nenhum. Nunca chega a lugar nenhum. Pessoal, a esquerda não vai querer botar no Moro. E hoje em dia, o Brasil tá polarizado. Para alguém na rua e pergunta assim, vem cá, você é do centro? Eu, sinceramente, não conheço. Eu vejo os políticos que já estão lá. Agora, pessoas... Pessoas... Dizer ali... Não, não, eu sou do centro. Só se for do centro espírita, né? Só se for do centro espírita, porque... E votar encandado do centro, se essa pessoa bateu a cabeça, tá bêbada, Se perguntar a pessoa, bêbada, não vale, tá pessoal? Tem que estar em condição... Nem pode estar drogado também. Senão não vai querer votar naquele partido lá que a gente conhece, né? Pessoal, aquelas coisas todas. Então, eu não vejo ali o Moro em situação nenhuma, porque a esquerda não quer ele nem morto, nem pintar de ouro. A direita é idem, porque a direita não admite traição, entendeu? A maneira como ele saiu, você tinha saído. Ali, tranquilamente, pessoal, não quero mais, tal. Eu vou querer fazer outro tipo de serviço. Não dá pra mim. Política, eu pensei que fosse assim, mas é assado. Entendeu? Vou tentar outra coisa, depois posso até voltar como candidato. Pô, ia sair tranquilaço. Ele sai bem na fita pra caramba. Mas, enfim, essa cagalha ao pança aí, né? Coisa de adolescente. Pessoal, é coisa... É... Eu sou muito inexperiente em fazer aquele tipo de coisa. Que ele não vai render lucro nenhum. Não rendeu nada pra ele, entendeu? Só rendeu a biografia lá, ó. Dentro do container, entendeu? A pessoa tão preocupada com biografia, seria tão simples sair do governo. Simples. Sem fazer esse tardalhaço. Aquele circo de Solé, né? Circo de Solé pode falar, né? Então, tá. Ou seja, o Moro, infelizmente... Eu já falei. Vai embora pros Estados Unidos. Vai trabalhar lá que vai ser melhor. Tá acreditando em mim? Pessoal, Fachin, como disse, enviou aquele... Pra PGR, pra suspender aquele inquérito das fake news, né? Que ninguém sabe o que é fake news. Anunciou o ministro Alexandre de Moraes e o Toffoli. Fake news, pessoal, é você falar o que você pensa. Tá? É só isso. Porque a esquerda fala o que quer e não acontece nada, né? Fala que o presidente matou, mandou matar, que o Carlos também ligou, o Carlos não ligou, que o porteiro falou, o porteiro não falou, entendeu? Eles fazem o diabo... Não, que é genocida, é racista, é xenófago, é tudo quanto é tipo de coisa que imputa ser uma pessoa e não acontece nada. Isso não é fake news. Não sei nem o que é isso. Isso não é fake news, sinceramente... Então, não é verdade, né? Se fosse verdade, então tem que prender o Bolsonaro, porque tudo é verdade, entendeu? A fake news é o quê? É a pessoa que defende o presidente, tá? Então eu tô fazendo fake news aqui, tá? Tentando defender o presidente. Mostrando a reportagem, mostrando a reportagem, falando em cima da reportagem, tá? Pessoal, a situação do ministro da Educação, tá complicado, hein? Pega pra cá, pá, aquela reunião lá que ele mandou prender aquele gente boa lá do STF, né? Ele falou que prenderia. Ele prenderia numa situação hipotética. Como que você pode querer processar a pessoa porque falou uma coisa numa situação hipotética? Então eles deveriam prender, prenderiam também. Entendeu? Fica tudo na hipótese. Uma bobeira, entendeu? Parece um monte de criança, sinceramente. Não vamos processar não, STF. Amo vocês, tá? Mas parece um monte de criança, hein? Ele falou que eu sou careca, minha cabeça é de ovo. Ah, me chamou de bruxa. Aí a Botox. Aí ela falou que eu uso Botox. Tá nesse nível aí? Aí, o bocão, onde eu vou conhecer o bocão? Bocão. Tá nesse nível ridículo. Ridículo, sinceramente. Aí tá todo mundo ofendidinho, ofendidinho por qualquer coisinha que fala. O cara falou numa situação hipotética lá, uma palhaçada. Imagina, já pararam pra pensar em quantos mil é perdido? A troca de nada? Nada resolvido? Entendeu? Poderia estar todo mundo buscando coisa útil pra discutir com o país? Aquela CPM da Freak News fica a Joyce e o Frota trazendo aquele monte de coisa. A Joyce e o Frota eram youtubers, gente. O Frota xingava todo mundo. Deixa eu respirar aqui que a campanha tocou. Eu pensei que fosse a Polícia Federal já. Não, pessoal. Já parei aqui. Então, a Joyce e o Frota, eles eram youtubers. Entendeu? O Frota era bem agressivo nos vídeos dele. Aí, o que aconteceu? Eles perceberam que eles iam ganhar, eles entraram na política e eles foram lá e pagaram tudo. Pô, aí eles mesmo ficam perseguindo as pessoas que falam menos coisas do que eles falavam. Gente, o Frota xingava o Maia, não sei o que é nome, xingava o pessoal do STF, chamava pra porrada. A Joyce botou o apelido de Nhonho nele, entendeu? Falava um monte de coisas de pessoas, falava coisas que não deveria falar também. Entendeu? E como é que é isso? E eles que são os acusadores dos outros. Entendeu? Uma palhaçada isso aí. Uma palhaçada. O dinheiro jogado na nato de lixo. Por que a Joyce não faz um projeto bom lá pro país? Entendeu? Coloca lá o nome da Joyce lá. Entendeu? Não é só porque o tal presidente aqui que ela não gosta mais, que ele vai querer puxar pra trás com o país o tempo todo. Entendeu? Isso que eu falo que é o pessoal que é oposição, eles ficam sendo inútil. Porque eles não resolvem nada. Só ficam votando contra, entendeu? Travando pauta e não pagina um projeto decente. É só censura à internet, caça não sei o que, é impeachment. É o tempo todo. É dinheiro jogado na nato de lixo, pessoal. É uma pena isso aí. Infelizmente o Brasil não anda por causa disso. Por causa de olho grande, muitos tem olho grande. Pessoal, vou falar uma notícia boa aqui. Aras e o PGR Aras e o ministro Weintraub receberam hoje a condecoração, a medalha, na ordem do mérito naval. Bom que todo mundo fica calmo, fica mais tranquilo. O Edson Fachin pediu ao Aras que se manifeste em relação àquele habeas corpus do Weintraub. Acho que no final de semana, se não tomar uma cervejinha, fica todo mundo tranquilo. Segunda-feira está tudo resolvido. Essa bobeira, entendeu? Na verdade, isso acaba sendo uma palhaçada. Dinheiro jogado na lata de lixo. Pessoal, o STF, ele não pode ficar com essa mania de querer impedir que o cidadão se expresse, entendeu? Isso não existe. Isso aí, não adianta falar qualquer tipo de... Não, é figniu nada, é censura. Para mim, isso aí é censura, tá? Não tem, não. Eduardo Bolsonaro, ele disse que não é questão de ser, mas de quando haverá uma ruptura entre os três poderes, né? Porque, pessoal, está ali. O Executivo quietinho, o tempo todo trabalhando aqui na dele. Toda hora vem um poder, ou o Legislativo, ou o Judiciário. Tentar usurpar os direitos ali do Executivo, porque o Executivo não fala nada. Não tem como, gente. Se você não reagir, daqui a pouco vai ficar aí de espantar. O Bolsonaro vai virar a rainha da Inglaterra, sem poder fazer nada. Aí, quando você olhar para o lado do outro, já era. Já perdeu a moral, perdeu o respeito. Não pode, não pode, entendeu? Então, é eles que param de intrometer na fórmula dos outros. Ponto simples assim. Cada um faz o seu serviço. Por que não acontece isso? Por que os ministros da STF ficaram todos com raivinha que o Bolsonaro falou aquelas coisas lá na... Primeiro ele falou do Celso de Melo. Depois ele falou do Alexandre de Moraes, né? Aí eles ficam revoltados quando falam deles. Mas por que eles agem, permite que um colega deles age dessa forma? Entendeu? Agindo politicamente o tempo todo. Ah, o presidente se estoura também. Não é normal. Ninguém aguenta isso, né? E nós vamos falar aqui também. Não adianta. Não adianta porque não vai calar, não. Não adianta eu não vai querer criminalizar, apoia o presidente. Eu quero que alguém me explique se é crime apoiar o presidente que a pessoa elegeu. Entendeu? Se for crime, eu vou cometer crime todo dia. Não adianta. Não vou parar, tá? Pessoal, a Polícia Federal tava lá de bobeira, assim, pensando, pô, vou fazer alguma coisa, vambora, né? Já sei. Não é ser na casa do ex-governador Pezão. É mesmo, né, pessoal? Amanheceram tudo lá hoje. Seis horas da manhã, bateram lá na casa do Meios Pezão, lá em Barra do Pirae. A respeito da investigação da desvio de verba daquela Anel Viário, lá do Rio, tá? Vou falar que é perseguição também, tá? O clima não tá bem, mas esse final de semana, né, sexta e domingo deve passar aí e os pessoal, de repente, segunda-feira, voltam as pazes. Pessoal, uma piada aqui pra encerrar. Segundo o Datafoice, né, Bolsonaro tem reprovação de 50% e aprovação de 27%. Então tá faltando aqui, né, 10... Tá faltando 23%, deve estar no além esse pessoal, né? Tá faltando um grupo aqui de porcentagem, de Datafoice. Acho que nem isso eles perceberam, né? Pessoal, o mesmo Datafoice, né, disse... Olha a piada, hein? Olha a piada dessas pesquisas, né, e quer que a gente enfia água ela abaixo, que a gente acredita em uma blasfêmia dessa. 60% da população quer lockdown. Caramba, não conheço ninguém, uma pessoa que quer lockdown. Ninguém quer isso, pessoal, ninguém. Nem aposentado, nem trabalhador, nem funcionário público, ninguém quer lockdown. Não sei de que pesquisa que fizeram isso aqui. Quem foi que respondeu essas pesquisas aqui? Piada. Pessoal, essa... Só pra lembrar vocês, a Datafoice é aquela mesma que falava que Bolsonaro perdia em todos os cenários no segundo turno pra presidente. Perdia pra Marina, perdia pra Bolos, pedia... Cachorro passando assim, na rua, perdia pro cachorro também, entendeu? Uma palhaçada. Sempre que uma coisa dessa existe ainda. Por isso que tá 1,99 lá, a data, a Folha de São Paulo, ninguém compra. Tá bom? Tá isso, pessoal. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.